A vida devia ser só viajar, não devia ser andar atrás de dinheiro. Vamos agora à loja mais fixe de brinquedos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Bye bye London. É fixe Londres? É fixe. Estavas a viver aqui? É, era cool. É? Uns dias. Uns dias. Uns dias. Uns tempos. É o Winter Wonderland. Winter Wonderland. André que não entubas. É lá. Não filmamos lá. Não filmamos. Hummus. Hummus. Ten. Eu gostaria... Hummus. Eu gostaria... A hamba. Um. 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 Uau. Última caminhada para a casinha. O que é que tens a dizer ali? Foi muito fixe. Passeámos a ver. Super giro. O tempo também estava bom. Ficou muito divertido. E agora tenho semelho. E amanhã? Amanhã é dia de ir embora. Pronto. Foi bom? Foi muito bom. Ficou muito fixe. E agora o que é que vais fazer em Portugal? Trabalhar. Trabalhar. Fazer dinheiro para gastar outra vez numa viagem? É. Viajar é fixe. Viajar é tudo. A vida devia ser só viajar. Não devia ser andar atrás de dinheiro. Para viajar. Seja o que for. Devia ser explorar. A vida devia ser viver. Devia. Não devia ser trabalhar. O que é que achas Li? Acho que sim. Acho que eu sou estúpido. Acho que é um bocado. Acho que eu sou verdade mental. Um bocado. Estragaste a mensagem. Do movie. Tu és estúpido, mas isso é verdade. Let's go!